Falando em Rony, ele tá ao vivo também trazendo informações pra gente. Bom dia, Rony! Oi, Stefania, bom dia pra você e pra quem acompanha. Bom demais, uma ótima semana toda. Exatamente, estamos aqui hoje na Secretaria de Administração do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre um evento que acontece aqui hoje, o lançamento de um comitê de erradicação aí do trabalho escravo e também do tráfico de pessoas. A gente vai conversar logo direto aqui com a Sussão Aguiar, que ela é superintendente da Igualdade Racial e dos povos originares aqui no Piauí. Vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento, Bom Dia, Sussão. O que é que vai acontecer de fato aqui hoje? Hoje, um abraço aí pra Stefania. Dizer assim, que aqui é uma manhã que a gente traz pra pauta do dia, né, o lançamento desse comitê, que é a Coetraz, que está todas as secretarias e os movimentos sociais, com a exemplo da CPT, da FETAG, da Comissão do Migrante, todos fazem parte dessa comissão. Como também, né, vamos estar lançando o plano, né, o plano estadual de enfrentamento ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. E esse plano é muito importante, tendo em vista que a comissão também tem este papel de fortalecer, né, o vínculo do homem e da mulher que é submetido ao trabalho escravo e que ele possa sair dessa condição. E também de fazer a formação pra que ele nem chegue a sair do Estado. Então, é um momento único no Estado do Piauí, um momento que a gente tinha um fórum. Esse fórum, ele sai dessa condição e entra pra essa comissão estadual abrangendo todas essas gestoras e gestoras. E um outro desafio que está colocado pra todos nós é que também a gente envolva os municípios, gestores municipais, pra que a gente possa fazer com que a política pública chegue de fato nos municípios e aonde essas comunidades. Legenda Adriana Zanotto